Música 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 Fazer um show da filha especial Especial 50 mil Inscritos Vai ter que ter Vai ter que ter Vai ter que ter Aquele 50 mil inscritos do canal Vai ter todo mundo carinho, toma esse corte Música 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 E aí, rapaziada, se o Morneto e o Salcone incomoda, imagine três. A mulher tomou um susto, tomou um susto, vai tomando, filho, só corte, vamos ver como vai estar aqui, rapaziada, se tava tendo encontro aí, acho que eu encontro até, vai vazio, hein, tá meio vazio, hein. É, tá meio cheio sim, filho. O fluxo total. Tadíssimo, achei que tava, achei que não tava assim não, mano. Que loucura. É, rapaziada. O negócio tá cheio, viu. Filmar mais pra vocês aí, reação, o negócio é reação, né, você quer ver reação. Passar ali no meio, acho que dá bom, ó. Vou filmar as naves, pelo menos. Passar, essa está chique, hein. Será que dá pra passar por lá? Acho que não dá não. Vou tentar. Rapaziada, interrompendo esse vídeo um minutinho, só um minutinho, é, pra falar pra vocês, né, que eu sou muito grato a todos que assistem aqui, que deixam o like, compartilham. Esse vídeo é especial a 50 mil inscritos que batemos agora, né, recente. E vai ter um chorafilha muito foda, que vocês vão acompanhar nesse vídeo aí. Esse vídeo aí foi muito divertido, rapaziada. Muita daí na linha. Tchau. Vou fazer um chorafilha especial, né, mano. Especial de 50 mil inscritos. Ha, vai ter que ter. Ha, 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 vai ter que ter, mano. Aquele 50 mil inscritos do canal, agradecer todo mundo o carinho e toma esse corte. Tchau. Tchau, tchau. 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 É isso, se não for pra causar a gente nem vê E aí, doidou Olha o Charlie Vamos lá ver que o Bruno não quer É rapaziada, partiu outra localização É que lá a gente lembrou demais Vamos ver como é que vai estar lá em cima também, né É isso, se não for pra causar a gente Fica com o som das naves, rapaziada Fica com o som das naves, rapaziada Aqui, ó Estrelas? Ali foi umas 10 estrelas Olha os gorradinhos enjoados ali Ô, você tá empolgado hoje, hein? Eu tô com a teúra Você tá empolgado hoje? O homem tá empolgado O homem tá empolgado Ô, você tá empolgado hoje? Ai, ai, ai